Música Oi gente linda do Youtube, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim testar uma coisa super bacana aqui com vocês Que é o Miracurl Ou Hacker, como vem na embalagem Bom gente, isso daqui é de uma lojinha da China Ah, se é, não é direct, acho que é assim que se fala Vai estar aparecendo aqui na tela o nome do site pra vocês E eu comprei lá que foi super baratinho, gente O único chato que eu fui taxada, né? Mas mesmo com o valor do frete e da taxa Foi muito mais em conta do que se eu comprasse aqui no Brasil E hoje eu vou fazer um vídeo testando aqui junto com vocês, tá? Vou falar na real, na lata, se funciona, se não funciona, se é bom, se não é Ó, já estou aqui com o meu cabelo devidamente liso, lambido, alisado Passei um protetor térmicozinho antes E vamos lá Bom gente, ó Ele é assim Eu escolhi na cor rosa O cabo dele é giratório O que é muito bom Ó Aí aqui tem botão liga e desliga Aqui tem uns botõezinhos e um ledzinho Aqui tem um botão pra você mudar o modelo do cacho Que dá pra você mudar São quatro modelos de cacho O cabo dele fez assim, ó Super grandão Gostei muito dele O único chato é que vê esse pino aqui, né Tá novo Tá não Não O único chato é o pino, ó Que vê esse pino aqui que as tomadas já não são mais assim Aí tem que colocar um adaptador Mas, se a gente tira de ver Eu não paro de falar Vambora logo testar Que eu tô doida pra ver meus cabelos tudo cacheados Então, ó Já Resiste esse momento aí, querida Querida, tá vendo? Tá lisinho, né? Agora vamos partir pros cachinhos Ah, e antes da gente começar a fazer os cachinhos Te perguntar aqui Tu já clicou em gostei antes de começar o vídeo? Não? Não acredito Então clica aí que eu te espero pra gente começar Vai Clica pra gente em gostei Pra ajudar na divulgação do vídeo do canal E se você não for inscrito no canal Aproveita e se inscreve Venha ficar assim, ó Bem pertinho Vamos conversar ele tudo E eu, assim, ó Juntar o nosso elo de amizade Fortalecer a amizade Ajudar na divulgação do canal E o canal crescer Então, agora é a parte de cachinhos Bom, vamos começar a fazer os cachinhos Vou ligar Aí ele acende aqui um ledzinho Não sei se vocês vão conseguir ver aí na câmera Depois eu mostro de pertinho E ele vai de 140 até 230 graus E como que a gente usa? Essa parte aqui do led Que é essa parte aqui, ó Que eu tô mostrando pra vocês Que tem essa bolinha aqui Você vai usar ela sempre virada pra você Nunca o contrário Porque senão tu vai rolar teu cabelo tudo aqui Aqui Você vai pegar uma mechinha de cabelo Gente, aqui não é barulho, tá? Porque hoje é sábado Os vizinhos tão fazendo obra O outro tá fazendo festa É churrasco, uma hora dessa, gente Duas horas da tarde Eu só tô aqui querendo gravar meu vídeo Humildemente E eles tão fazendo barulho Fiz demais Silêncio Vocês vão pegar uma mechinha de cabelo Assim, ó Bem pouquinho Se você colocar muito Pode correr o risco de embolar E o cachorro ficar feio Vou colocar Lembrando de novo Essa parte aqui Virada pra mim Virada sempre pra gente, né? Aqui, ó Da metade pra baixo Vem com o cabelo aqui, ó Bota o cabelo aqui dentro E aperto, ó Ele já sugou meu cabelo Eu escuto o barulhinho aqui, ó Ó o bip Fez esse bip, bip, bip Você pode soltar Que o seu cachinho tá pronto Olha, gente Ficou muito meuzinho Não sei se vocês vão conseguir ver Calma aí, gente Deixa eu puxar os cabelos pra cá Olha Tain, 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 tain Olha que bonitinho E, gente Ficou muito legal É claro que é um modelo de cabelo todo assim, né? Dá pra dar uma desfiada Só pra ficar aquela esonda linda Mas ficou muito legal Esse aqui é o modelo 08 Agora eu vou fazer aqui do outro lado O modelo 10 Fez o bip Só você soltar Ai Gente, olha que lindo Ai, eu tô agapada nisso Não, o cabelo é isso lá pra trás Eu quero só mais cachinho aqui, ó Agora eu vou fazer o 12 pra vocês verem Foi Agarrou meu cabelo, gente Soltou Gente, olha que lindo Esse aqui eu fiz de uma mecha maior Ó, o cachinho já ficou mais solto Olha Esse daqui foi o 8 Ficou bem fechadinho, ó Então, gente, o 8 É um cachinho bem cachinho de boneca O 10 já vai ficando mais abertinho um pouquinho O 12, ó O 12, ó Fica assim mais um ondulado Então provavelmente o 15 vai ser só uma leve ondinha Então vamos fazer o 15 também, querida Pronto? Pronto? Olha, gente, esse daqui foi o 15 É bem parecido com o 12, né? Fica um cachinho assim Bem soltinho Gente, eu amei O que eu percebi é que Conforme vai aumentando o número do modelo Por exemplo, o 8 faz o cachinho mais rápido O 10 já fica um pouquinho mais devagar O 12 já demora mais O 15 muito mais Mas funciona, gente Agora eu vou fazer a metade do meu cabelo E já falo com vocês E já falo com vocês Bom, gente, terminei esse lado, olha Eu fiz todos os cachinhos No modelo número 10 Assim, a parte de trás do cachinho Ficou um cachinho bem soltinho Mas ainda tá bastante cacheado Eu vou passar os dedos aqui Só pra ele soltar e ficar aquela Mas assim, gostei bastante Funciona O único chato é que esse aparelho é um pouquinho pesadinho Então cansa um pouquinho o braço Mas é igual você usar um secador e a prancha Mesma coisa, o mesmo peso, o mesmo tudo Super amei Gente, foi muito rápido E assim Ficou muito fofinho Gostei muito Gente, eu tô me amando De cachinhos Super fofes Bonitinho Ai, gente, adorei Agora eu vou fazer esse lado E já mostro pra vocês Meu cabelo todo prontinho Todo cachadinho Guarda aí Bom, pessoal Terminei, ó Os dois lados E ficou assim De cachinhos Gente, eu amei Amei, amei E outra coisa que eu gostei muito Gente, é muito rápido Muito prático Que os cachinhos ficam tudo bonitinho Mas se você não quiser Assim, que fica muito Muito fechadinho os cachinhos Não é muito definido Passa o dedo assim, ó Só pra soltar os cachinhos E ficar aquelas ondas bonitinhas Ai, mas eu gostei do meu cabelo assim Meus cachinhos assim Tá tudo Amei, gente Então, gente A minha opinião Sincera aqui Na lata, na bus Bichinha danada, hein Recomendo Muito bom Funciona muito Só não fica botando Aqui não Que é quente, tá, gente Fiquei toda hora Segurando aqui Esse que a gente quer É, que é uma maravilha Tá? Mas muito bom Olha Maravilha Ai, agora eu vou fazer Assim no cachinho assim, né Gostei muito, gente O que vocês acharam No cachinho dos meus cabelos? Olha Bom, pessoal E esse foi o vídeo Eu espero muito Que você tenha gostado E não vai embora Calma Clique em gostei Pra ver o favor Nunca te pedi nada, tá? Só pra clicar em gostei E se inscrever no meu canal E me siga Nas redes sociais também Que está aparecendo aqui na tela E na descrição do vídeo E foi isso E eu fui E aí E aí E aí